E se um dia o mundo fosse Aquilo que tu és Um espírito livre que não compactua Com aquilo que vê Ninguém te mal dá uma imagem Vendida por falsos deuses Ninguém te prende na ponta fiada De um fio de marionetas Liberta as amarras E sai fora deste jogo Percorre-se a estrada Que te leva a um mundo novo Para a mudança Alguém tem de dar Alguém tem de o fazer Tens de acordar E de trocar O livro que estás a ler Põe de lado a passividade Que te caracteriza Dê um amor em tudo aquilo Que te fere e te priva Liberta as amarras E sai fora deste jogo Percorre-se a estrada Que te leva ao rumo novo Que te leva ao rumo novo Liberta as amarras E sai fora deste jogo Percorre-se a estrada Que te leva ao rumo novo E se um dia caíssem do trono Os senhores da ilusão E fossem com ele Sentam separados Os fios das tuas mãos Conheceríamos os motivos Para lá deste medo Poderia então o mundo Ter tido o mesmo erro Liberta as amarras E sai fora deste jogo Percorre-se a estrada Que te leva ao rumo novo Liberta as amarras E sai fora deste jogo Percorre-se a estrada Que te leva ao rumo novo Percorre-se a estrada Semanas Saia Í ori ? Je Você tastes Obrigado.